Bom dia a todos! Como vocês bem sabem, a frase do momento dentro desta semana é Nunca sabemos aquilo que somos capazes, até tentarmos. Confesso que estava com alguma dificuldade a encontrar exatamente aquilo que vos queria passar com esta frase. E estava a pensar que poderia usar o exemplo do meu irmão pequenino. Ele acabou de entrar para o segundo ano e manifestou alguma dificuldade a ler. E a própria vontade dele, percebemos que ele não estava muito motivado. Eu e minha família tentámos motivá-lo e insistimos com ele para ler. E dissemos exatamente isso, que ele poderia descobrir um potencial que ele ainda não sabia que tinha. Bastava tentar e insistir e cada vez que ele insistisse ia ficar mais forte. A ler e não só. E depois comecei a pensar nesta frase na minha própria vida. Quando ajudamos o outro, estamos a ajudar-nos a nós mesmos e a retirar alguma lição para a nossa vida. E a lição que eu retirei a ajudar o meu irmão e aquilo que eu vos peço que façam com toda a gente à vossa volta é precisamente isto. Passarem a ideia que temos que tentar e trabalhar pelos nossos objetivos. Não apenas a nível escolar, mas também a nível profissional, na nossa vida pessoal. Temos que sentir-nos realizados com aquilo que estamos a fazer e lutar cada vez mais por isso. E pronto, é isto e o próximo dia. E pronto, é isto e o próximo dia. E pronto, é isto e o próximo dia. E pronto, é isto e o próximo dia.